E galera, fomei e não, sim, iniciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui de CV16 Vídeo mostrando o novo equipamento do rei, tá, o pessoal utilizando ele em guerra, né Que é a manopla agigantadora, eu ainda não desbloqueei, tá Eu ainda tô farmando aqui, né, os biscoitos doces aqui pra dar aquela fortalecida, né, pegando as medalhas Porém, estou num clã aqui que o pessoal gemou tudo, tá, o pessoal meteu o louco completamente É o clã Peter, é, Seventeen aqui, tá Esse clã particularmente pegou um clã muito conhecido aí no cenário que é o Trebe Gaming Enfrentaram, tá, um dia atrás essa guerra com o Trebe Gaming, eles aproveitaram pra tentar ganhar a guerra Meteram o louco, tá, desbloquearam a manopla em um monte de conta E isso providenciou um conteúdo monstro aqui pra gente, né A gente dá uma analisada como é que o pessoal tá utilizando a manopla, se tá forte, se não está Então selecionei vários ataques, tá, ó, vou começar pelo PT número 13, tá Esse aqui o cara foi de drag elétrico, né, ó, manopla já level 5 O que eu ouvi o pessoal comentando que os levels mais fortes é que você tem que dar uma focada inicialmente é o level 9, tá Level 9 você já desbloqueia algumas coisas a mais, tem um pouco mais de bônus, entenderam E o level 15 também, então preferencialmente tentar deixar no level 9 pra dar aquela fortalecida Esse cara ainda tá no level 5, ele tava também com a flecha na rainha, tá, flecha na rainha Guardião com a gema da fúria, ó Esses caras aqui, né, pelo fato de eles serem pessoal de fora, eles tem mais facilidade em jamar as coisas, entendeu Porque eles pagam em euro, pagam em dólar e a gente tem que pagar em real, daí a gente acaba sendo um pouco prejudicado, né Então eles aproveitaram esse evento aí, né, dos cookies pra dar aquela fortalecida E vamos ver como é que foi o hit, tá O cara até meteu poção de tropa aqui pra ter drag elétrico full, tá E soltou a rainha aqui por essa ponta, suave Ah, tá, curadoras Estranho, mano Aí tá fazendo, acho que um, aquele ataque padrão, né, de walk drag elétrico Lembrando que também são bases do tribe gaming, entendeu Então não é qualquer base build de doença Inclusive, ó, o Eevee Maxi tava bem upado aqui, né, mano Tá até com besta full aqui, 4 besta em moda aérea Eu acredito que o pessoal não deve usar muito mais besta em moda aérea, não é, modo solo O pessoal não deve mais colocar tanto a modo solo, tá E esses caras também atacam bem, tá Ó, puxaram a rainha por aqui E vai entrar direto aqui na águia, né O dispersor tá apontado um pouco estranho, então ele tem um Certo fortalecimento de entrar aqui na águia, ó Ele tava com o novo feitiço também, né Esse feitiço aí, que é o saco, né Então o cara tava dando aquela fortalecida com o saco, ó E agora ele spamou, entendeu Spamou aqui, ó, e a fúria do ar é muito roubada, hein Porque daí você acaba tendo o fortalecimento de levar mais Outros feitiços, nossa, ele acabou dispersando o poder da rainha aqui Mas ele, ó, ele quase pegou o dispersor, mano Ele não pegou porque era level baixo, né Será que essa era a ideia dele? Usar o poder naquela posição? Tentar pegar o dispersor? Não sei, mano Soltou o rei cu que a rainha já... Ó, nossa, a rainha morreu ainda, véi A rainha morreu E aqui que eu não concordo tanto, né O rei meio que pra lateral, né Com a manopla, apesar de que não tem muito o que fazer, né Nesse rei, o rei tem que ser pela lateral Pra não tirar a parte terrestre do castelo, ó Chegou ali naquela ponta O dragleto também tá muito roubado, né Também é... Se bem que a base tem quatro bestas solo, então Acaba facilitando um pouco, ó Aí o rei tá gigantesco, ó Um cookzão, véi Olha isso Olha só aqui Nossa, que bagulho de doença Isso é muito engraçado, véi Meu Deus, o rei veio lá por cima todo torto Heroína aqui por baixo Deixou invisível E PTzô, né, mano PTzô Nem teve muita dificuldade Tava com pangolas na heroína, né Nem todo mundo tá com... Tá com uma configuração de raposa já Então esse foi o primeiro PTzinho PTzinho de drag elétrico padrão, né Nada muito diferente, né Um hitzinho de drag elétrico com retorno Que o pessoal faz bastante Vamos ver o próximo ataque Na base número 16 Aqui, tá Ataquezinho do Lumia Esse aqui ele fez a doença Do momento, entendeu Até trouxe um vídeo sobre isso Que é a variação de Era com cookie, entendeu Dois golem de gelo Minimar Todo mundo usando esse negócio Esse aqui ele tá sem fúria Deputou por levar um pulo, tá O pulo funciona bem pra direcionar a rainha Porque às vezes a rainha dá uma certa bugada Entendeu Então A era acaba quebrando Essa combinação muito forte Porque a era acaba quebrando o muro Entendeu E a peca consegue dar um dano maior Entendeu A peca consegue entrar Se tem um direcimento melhor E também o que tá muito roubado Eu acho que dessas tropas aí Que foi que a Supercell lançou De Natal O que tá mais roubado É o feitiço Esse feitiço tá muito forte Entendeu Então não é nem tanto a peca Nem a domadora É o feitiço que tá roubado Porque esse feitiço Além de congelar Fica invocando Mais esses flocos de gelo E aí tanca mais ainda Um goleiro de gelo com era E uma peca ali ó Na ponta Mais era Troncada Rei Agora sim Agora combina um pouco melhor Com a manopla lá no meio da vila O cara tá com a manopla Level É 5 ó E ele também tá com a gema da fúria É o que o pessoal tá upando mais Entendeu Gema da fúria muito forte Com spam Entendeu E agora vamos ver o rei gigantesco Lá no meio da vila Vamos ver Tá vindo aqui É Se bem que quando você deixa o rei gigantesco Ele não combina tanto com o poder guardião Porque ele já bloqueia praticamente 60% do dano Entendeu Ó Ele vai Deve usar aqui no meio Cadê Não vai usar mano Tá dando assim Ó Ele usou o poder guardião antes Entendeu Faz até um certo sentido né Porque se o rei ele tá tankando Não tem porque ter a habilidade do rei Porque essa habilidade que o rei fica gigantesco É Nega praticamente todo o dano Então talvez a gente faça uma combinação diferente né Poder guardião separado do Da manopla do rei Ó E agora ele deve usar a manopla aqui Vamos ver Vai usar agora Cadê Ó ele nem usou mano Ah ele pula mais pro final pra direcionar as tropas Entendi Ó ele nem usou Ah usou agora Meu Deus É Eu acho que foi um certo equívoco né Ele poderia ter usado no meio da vila véi Não precisava ter guardado pro final Concorda comigo Apesar que Esse ataque tá tão forte Que o cara deu praticamente PT Sem poder do rei véi Muito forte esse hit véi Tá uma coisa extrema tá Esse Esse ataque Ele acabou soltando o heroína um pouco cedo Que ela acabou morrendo Mas é porque a heroína tava com o pangolas Entendeu? Com a raposa ela não teria morrido Tá? A raposa tá mais forte do que o pangolas Então talvez o pessoal É Continua usando a heroína com o pangolas Só de CV15 É É Basicamente só em CV15 Entendeu? CV14 já não tem o pangolas Então É A raposa tá combinando melhor Tá? Vamos ver ataque na base número 17 Do Great Malik Também foi a mesma doença Tá? Só que esse aqui foi com 11 Gelos Ó Vai entupindo de gelo Tá? É Ele deveria ter dropado É Esse gelo do meio foi a minha doença Tá? Porque Ele congela também Esse feitiço Ele não apenas fica invocando os flocos E distraindo Ele congela também Então O ideal é você soltar Né? Quando as tropas estiverem se aproximando Ele espalma um pouco Ó Um pouco por lá Outro por aqui Ele foi de broca Aqui por baixo É O tronco é um pouco melhor Tá? Porque as vezes a era abre E não abre o muro corretamente Entendeu? As vezes a era sobe aqui E não abre o muro corretamente Pra raio E o tronco vai abrir Exatamente na posição que você quer Então esse hit é melhor com uma troncada Tá? Com a broca é um pouco estranho Ó E aí ele tá com a manopla do rei aqui Ó Vamos ver Esse cara já tá level 12 Ele tá de bigode Congelou Ele deve usar a manopla aqui Ó O rei já tá só no fiapo Pousou É Então em si Acaba sendo o equipamento Que mais combina com o rei Né? Pela função dele Que é mais tankar Esse aqui ficou um pouco estranho Ficou um pouco estranho no final Mas mesmo assim Né? Tinha era Tinha heroína Esse cara tava com a raposa também Passou o carro Tá? Esse hit Tá absurdo Talvez Talvez a super seu nerf Entendeu? Talvez a super seu nerf Essa combinação Antes de acabar o Halloween Porque senão Vai tudo É Vai todo mundo ptesar Entendeu? Vai todo mundo fazer Essa doença extrema E vai começar a fechar Todas as vilas Porque Não tem muito o que fazer Ó Esse cara já fez um walk era Um ataque um pouco diferente Com brocada Raposa na heroína Pessoa no guardião Tá? E a manopla no rei Entendeu? Esse aqui Como ele fez um walk era Talvez Ele não botou o rei pra dentro Né? Essa variação de manopla Combina muito bem Com o rei pra dentro E a manopla aparentemente Combina melhor com A fúria do rei Entendeu? É É combinação melhor Manopla com fúria Não combina muito bem Com o bárbaro Entendeu? E porque daí o rei Além de ele ficar gigantesco Ele vai sair na fúria Ele fica os dois Então essa combinação De manopla Com a fúria É o que deixa o rei Roubado no meio da vila Ó Ele vai fazer uma entrada Por aqui Esse aqui é a variação De walk era Acho que eu trouxe esse ataque Tá? O pessoal do clash team Estava fazendo bastante O selinho principalmente Estava fazendo muito Essa variação E o pato também Ó E entrou por aqui Ele vai pegar essa parte Ele pega o CV E depois ele spama a era Como se fosse hog Entendeu? Vai pegar aqui Outra fúria Ó Ele tava com Eu tô vendo muita gente Usando o boneco De arqueira Porque dá mais dano Pra rainha Quando ela usa o poder A flecha não dá tanto dano A flecha você perde Um pouco do dano Da rainha Ó Aqui ela vai focar Acabou que Nossa É que ele demorou Fez uma nubice Nossa Fez uma nubice extrema A rainha é capaz De focar no golem de gelo Nossa Ele deu muitas Ó a rainha Não redirecionou Pro golem de gelo Véi Será que a supercell Mudou alguma coisa? Não voltou pro golem de gelo Aqui a rainha Ele deveria ter feito antes Ele deveria ter dropado A fúria congelada Antes mano Correu um certo risco Aqui agora tem um pouco De dano lateral Já tem que sair Soltando a era Véi Spamou a era Por essa lateral Demorou um pouco Ela tá com a fúria No guardião também Fúria level 12 Inclusive E aí soltou Uma titã elétrica Pra ajudar Porque ela mata as caveiras Outra fúria Safe Congelou Guardião vai limpar Essa ponta Pegou aquela parte E tem poder guardião Lá no meio E soltou broca Com heroína lá em cima Entendi Ó Brocada Poder guardião E É O rei conseguiu limpar Essa parte aqui Mas não teve Tanto fortalecimento Tá Eu acho que é mais interessante Ele no meio da vila Pra dar aquela fortalecida Tá Em variação de spam Mas Obviamente Não tem outra coisa Que você consiga colocar Entendeu Que não seja É A manopla Então Pra mim Vai todo mundo Desbloquear Essa configuração De manopla Vai todo mundo Utilizar nos ataques Porque é o que tá Tá mais forte no rei Tá Esse cara também Utilizou a manopla Level 10 Esse aqui botou com o bárbaro Vamos ver o que acontece Quando bota com o bárbaro Vamos ver Porque esse cara Não botou com a fúria Tá Eu não Eu Não sei se ele deixa o bárbaro Na fúria Alguma configuração assim Mas acredito que não Ele fez o mesmo ataque A mesma doença de era Só que esse aqui Foi sem a peca Tá O crescimento entupiu de era A era tá muito desequilibrada Tá Talvez o supercell Deu uma nerfada Mais pra frente Aí ele tá Com o tome de invencibilidade Junto com a gema da fúria E o mini warden Isso aqui é A parada mais roubada Que tem Que o mini warden Dá vida pras tropas Aí você consegue Ficar com os três Com invencibilidade Fúria e vida Entenderam Aí fica muito forte Tá Fica muito forte O bonde tá vindo Soltou as caçadoras Vamos ver o que acontece Quando o rei usar a manopla Tô curioso Porque aí Não vai ter Ó O seu poder guardião E curou Rei vindo aqui Por essa parte Rainha ali Ó E o rei tá aqui Desse lado O rei acabou Não entrando na vila Ele soltou um pouco Errado Pegou ali Conseguiu pegar Aqui a besta O bonde vindo Lá por cima E aqui como o rei Não entrou Não teve tanta efetividade Vamos ver ele usar a manopla Cadê Usa aí mano Ó Usou Ele fica na fúria? Não Ele não fica na fúria Ele só fica grande Por isso que combina melhor Com a fúria Entendeu? Ó Então A manopla do rei com o bárbaro Não é tão interessante assim Entendeu? Com a fúria É um pouco É um pouco mais forte Vamos ver o outro Tá? PT número 23 Esse aqui foi do Evan O Evan fez Fez um Alkiras também Ó Bem parecido com outro cara Entendeu? Então Né? Aparentemente vai combinar melhor Em uma configuração de spam Ele vai botar Ah tá Ele quer botar o rei Pegando até o disseminador Vamos ver A gente fazia muito Esse tipo de entradinhas Muito esse tipo de De entradinha Com o rei pegando o disseminador Em um herói Entendeu? Só que o rei travava muito Em caveira né? Agora ele não trava mais Em caveira Olha isso mano Ele mata Ó Nossa ele pegou o herói Muito fácil hein Meu Deus mano Ele limpou tudo Véi Tudo Tudo Ainda tava com a fênix Ó a fênix ainda protege ele Pra ele bater um pouco mais Nossa ele pegou Todo o compartimento de boa Com caveira e tudo É porque o que acontece Antes a caveira Travava muito o rei Mas agora o rei grande Desse jeito Ele dá dano em ar E mata todas as caveiras Entendeu? Então o rei vai ter Uma condição de pegar Um compartimento inteiro Com disseminador e caveira E bomba e tudo Sem muita preocupação Olha ele pegou de boa Aquela parte ó E tá fazendo uma entrada Com o alco troncada Aqui por essa posição Olha Fúria Ele quer Ele quer Pegando até o CV mano Tá expomando o era Eu não sei se era Uma tropa muito boa Pra pegar o CV Ela não tem tanto dano Então tentar pegar o CV de era É um pouco estranho Eu particularmente prefiro Pegar de balão Que acho que é uma das melhores Troças pra se pegar o CV Olha Ficou um pouco estranho Ele queria pegar o CV No próprio drop Que loucura Fúria aqui ó Com era Tinha mais fúria Ele usou o poder guardião Ele tava Esse cara tava sem fúria Ele tava com Vida E invencibilidade Outra fúria E aqui vai congelar o CV ó Ó Tá vendo que era um pouco estranho Pra pegar o CV Vamos ver Ela pega rápido Quando tá na fúria Hum Não Não pega muito rápido não Ele demora um pouquinho Véi Mas Eu ainda acho que é melhor do que Rogue Deve ser melhor do que Rogue Aqui foi um hit Um pouco estranho Tá Mas a era tá muito roubada Ainda tem a manopla do rei Que conseguiu pegar a heroína De boa Com Uma configuração de 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 disseminador Nossa O cara passou o carro aqui E Isso que o pessoal do Do tribe game Até que upou um pouco as defesas Não tão completamente Recente Não é a CV 16 Esse cara tá ocupado Eu tô com canhão Tô com a torre arqueira Entendeu Ó Então Ó Tem até bestafu Então não é uma base Completamente doença Esse cara Tão dando PT muito fácil Inclusive esse cara Nem tava com tropa Ah não Ele ativou Esse cara Botou o terremoto E A manopla Tá O terremoto Que na minha opinião Na minha opinião Dos equipamentos É o mais fraco Do rei Só vai combinar Com o spam E lá uma vez outra Entendeu Dos equipamentos do rei O terremoto Sem dúvida É o mais fraco Né O terremoto Combina muito bem Pro farm Eu tô farmando Com o terremoto Bastante Mas pra guerra Não combina tão bem Tá Mas agora É pro farm É bom Entendeu É parecido Com o barbara arqueira Com o gigante São tropas Que pra farmar Não são boas Mas na guerra São ruins Então é uma condição Tá pegando Você vê Com o super arqueira O super arqueira Level 12 Agora né Esse aqui Fiz um blimp Com o super arqueira Fechando de era Tá E a manopla do rei Tava level 4 ainda Tá Eu acho que depois Que eu opar bem A gema Não É A gema da fúria No guardião Entendeu Eu vou Focar nessa manopla do rei Entendeu Tentar deixar os dois Level 15 Eu acho que A ideia é tentar deixar Eles level 15 Acho que não precisa Deixar mais do que isso Depois a gente vai cadenciando Ó Entrando aqui Pela águia O bonde entrou Tem o fúria E agora O poder guardião Aqui fez uma doença extrema Entrou completamente louco Olha Nossa Ele usou Aqui não fez muito sentido Porque a era já quebra o muro Por que ele usou o terremoto ainda Talvez ele nem sabia Que tava com o terremoto Talvez ele tava farmando Igual eu falei Eu já fiz isso várias vezes Inclusive a Supercell Eu tinha que arrumar E colocar algum botão Pra você saber Quais equipamentos Que você tá Quando você clica Pra atacar Às vezes você confunde Eu já Algumas vezes Eu fui com o terremoto Pra guerra Sendo que era pra estar no farm E uma doença extrema E aqui ele passou o carro Completamente O jogo tá meio desequilibrado Entendeu Além das tropas Que já vieram Você ver se estarem fortes A Supercell Já botou mais tropa De Natal Então Tá todo mundo Passando o carro Completamente E vamos ver O que mais Teve mais Três PTs Nossa Teve um monte de PT Esses caras usaram muito Eles já amaram Tudo a manopla No rei Esse cara tava Level 12 Esse cara tava Level 12 Vamos ver Level 12 Já meio roubadinho Ele fez um Mal que era Que era também Com troncado Soltou um pouco De curador No radiação Na multi Aqui ó Uma doença Já Ó Se liga Vamos ver o tanto Que o rei limpa Ó Ele entrou Ó Nossa Nossa mano Ele bate Ele pega Nossa mano É muito forte Olha Ele vai pegar Até o disseminador Ele pegou Tesla Tudo Meu Deus Pegou heroína Pegou duas Tesla Neutralizou Duas caveiras Antes pra fazer Esse tipo de coisa Aqui com o rei Você tem que soltar Rei com uma Titã elétrica Rei com uma Valky Ou rei com heroína Aí você conseguia pegar Tudo Agora só o rei seco Isso que a manopla Leve o 12 Ela vai até Acho que Leve o 27 Imagina Quando esse negócio Tiver full O rei leva Metade da vila Então Eu gostei da manopla Em duas situações Manopla com o rei Fazendo essas entradinhas No disseminador E manopla com o rei No meio da vila No spam Combina bem Nessas duas variações Manopla com o rei Direcionando a lateral Não é tão boa Porque daí Você desperdiça O poder do rei Na lateral E não ganha tanta coisa Agora essas entradinhas De rei e manopla Absurdo Tanto que o rei pegou Ó Tem que jogar o veneno Aqui mano Demorou um pouco Nossa Daí exame O veneno Ele entrou por ali E de novo Esse cara vai tentar Pegar a era No próprio drop Que eu não sei É um pouco estranho Tentar pegar a era No próprio drop A era não Você vê no próprio drop Com era Um pouco estranho Mas essa tropa Tá roubada demais Fúria aqui Outra fúria E aí veio a doença extrema Esse cara tava com a raposa Na heroína Mesmo a raposa Eu não sei se Compensa usar a raposa Level 3 né Não sei se a raposa Level 3 é mais forte Do que o pangolas Talvez seja ainda Ela combina perfeitamente Que a heroína Ó IPT mano Cálculos aqui Cálculos E acabou Foi mais um Vamos ver Número 29 Tá O Jimbo Esse aqui o cara Fez a doença completa Né Esse ataque Ele peca com era Esse cara Particularmente Não levou o gelo Da Entendeu Talvez esse cara Ele não desbloqueou Né Porque precisa de 5500 medalhas Entendeu Né Não 5500 de elixir doce Pra conseguir desbloquear O gelo do Do evento Né Que é o saco de flocos Se não me engano Então ele foi com o gelo normal Né Como ele promete É quase certo Que ele não tinha desbloqueado Porque não tem porque Você usar o gelo normal Se tem um gelo que é mais forte Olha lá Meteu a doença extrema Aqui mano Socou tudo ali Vamos ver O rei tá lá no meio da vila Cadê o rei Ah o rei abriu O rei abriu mano Jogou o veneno Ali nas caçadoras O que que ele tinha dentro Tinha Yeti Tinha dois yeti mano Poder do guardião Já tinha usado Ah ele botou Raposa no rei mano Vamos ver Raposa no rei mano Ele tava com Ó com a fúria Tá Então combina muito melhor Com a fúria Então sempre que Você for utilizar Manopla Manopla e fúria É o que tá combinando melhor Que o pessoal tá usando aqui Por isso que o rei Na lateral não faz muita coisa O cara usou o poder E o rei não fez nada Ficou batendo no muro Foi um desperdício aqui De poder O rei tem que estar No meio da vila Aqui ele deu sorte Quase que ele Fizou mano Né Então Mais um PTzinho Esse aí do Jim Bob Fez a doença E vamos ver o PT Na última vila do tribe Também foi a doença Exalte de Ash Esse cara tava com o que? Level 11 Tá Cimento saiu socando Tudo aqui Socou tudo aqui Troncado Até demorou um pouco Com essa troncada Soltou Rei e guardião Junto com a rainha Ali Fúria E vai entupindo de gelo Entendeu? Eu acho que se você tiver Um monte de gelo Assim Não é melhor o esqueleto Talvez Talvez o esqueleto Seja melhor Do que o gelo Tá Tá vendo que aquele outro cara Deu PT um pouco puxado Por quê? Porque ele tava com gelo normal Isso mostra Que o gelo do evento Tá muito mais roubado Porque Ele acabou dando PT puxado Né Muito por conta do gelo do evento Vem Ó Chegou aqui o poder guardião Ó Agora sim Poder do reino no meio Ó Pegou o CV Mano Pegou tudo Vem Deu até um dano No monólito Ó Que doença Vem Muito forte Mano Muito Muito forte Essa manopla Completamente Desequilibrada Tá E vamos ver Talvez a Supercell Mexa nessa manopla Mais pra frente Né Às vezes eles lançam Roubado O pessoal gemar E depois eles dão Uma nerfada Pra balancear Mas assim Era E essa manopla Tá muito forte Entendeu Então os caras Passaram o carro Aqui né Completamente O Tribe Acabou dando PW E Eles acabaram não fechando As principais vilas Aqui do Tribe As aqui mais em cima Um e o dois As mais upadas Eles tiveram um pouco Mais de dificuldade Mas Mesmo assim É o Tribe Os caras tem os Base e Beerus Diferenciado E quase que Quase que eles conseguem Dar PW Então tá aí Uns ataquezinhos Com a manopla Do rei Algumas configurações Sem dúvida Eu vou tentar desbloquear E upar ela aqui Na minha vila Também E é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Só lembrando Quem quiser me acompanhar No Clash Min Vou deixar o link Aqui em cima Você pode escrever No meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida Também meu código Meu código Marinal Você pode ativar Aqui na loja Isso é uma coisa que me ajuda bastante E também inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E abraço aí galera Deixar o like no vídeo E aí E aí Obrigado.